Olá pessoal, eu sou a Graciela, sou aqui de Curitiba, coxa branca, campeonato paranaense na TV Assembleia. Meu nome é Lu Gordes, sou torcedora do Paraná Clube, campeonato paranaense na TV Assembleia. Eu sou o Jorge de São José dos Pinhais, sou coxa branca, campeonato paranaense na TV Assembleia. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma